Os Espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Eles pertencem a diferentes ordens segundo o grau de perfeição que alcançaram. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os Espíritos? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação limítrofe. E assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, se levarmos em considerações as características gerais, pode-se reduzi-las a três principais. Os Espíritos da segunda ordem só têm um desejo do bem. Terão igualmente o poder de fazê-lo? Eles têm esse poder, dependendo do grau de sua perfeição. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e bondade, mas todos ainda têm provas a sofrer.